Se eu tente certo, eu vou ter um ponto de uma estação postal sem convento para a gente, totalmente baseado no dia-a-dia dos espetórios dessa fotografia. Um curso que me informa onde você vai assistir às aulas, podendo assistir a partir do seu computador, tablet ou computador, consignando para o seu dia-a-dia. Um curso prático, onde eu opero uma estação postal e vou estudando todas as etapas de maneira assiduída. Imagine se você, dominando a utilização de estações totais. Imagine se operando uma estação total, repostando o serviço. Imagine se você, conseguindo prestar esse serviço e ganhar o dinheiro. Imagine você tendo a circunstância de quem conhece uma estação total, de quem sabe aonde o dinheiro. Deu que podem acontecer. E com isso, conseguindo evitar facilmente o erro. Ou quando acontecer alguma coisa, conseguindo resolver facilmente o problema. E talvez você esteja pensando, quem é você quando está falando sobre isso. Bom, o meu nome é Atenilson Giovannini. Eu sou formado em Gelo Concentamento. E trabalho com a utilização das estações totais desde 2010. No curso da estação total, eu dividi ele em 3 módulos. O primeiro módulo é o módulo introdutório. Onde que você vai ver toda a parte de planejamento para ida campo. São 7 aulas. Aonde que eu abordo cada detalhe da fé e da campo. Ajudando já nessa etapa. A você que vai pedir muitos erros que poderiam acontecer lá na próxima etapa. Que é a etapa de ida campo. E daí nesse segundo módulo. Que é o módulo, digamos que mãos na massa. É o módulo prático do curso. Eu vou abordar toda a parte de operação de uma estação total. De maneira cirúrgica. Abordando cada detalhe. Desde as etapas de instalação do TPE com grande facilidade. Aonde que eu vou mostrar dois métodos diferentes de instalação. No caso, desculpe. Até as etapas do software. Aonde que eu vou mostrar como você ver. E também como fazer uma troca da estação. Enfim. Você dominará a operação de estações totais. E imagine-se fazendo isso. Imagine-se dominando a operação das estações. Imagine-se postando seu piso. E muito mais do que isso. Conseguindo descarregar os dados. Porque na terceira etapa eu vou mostrar isso. Como descarregar os dados de uma estação total. Mostrando também alguns erros que podem acontecer. Como identificar esses erros. E como identificar esses erros. Enfim. Você dominará a operação de estações totais. Projeta. E eu conheço. Porque eu tenho um clima. Fática. Sem licitação. Da curta. Eu tenho mais que 152 alunos. Em meu curso. E ministro. Para a área de geoc celery. se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo é só você vir aqui ó na descrição do vídeo clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link ele vai estar sempre aqui o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descrição que contém o curso então clicando aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo ok obrigado e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri